Salve Maria, salve José! Esse vídeo é muito importante, porque foi um pedido que o próprio Jesus fez que nós rezássemos com frequência esta oração. Esta oração é divina, ela foi ensinada pelo próprio Jesus, que quer que nós recitemos diariamente, frequentemente, e que também nós possamos ensinar, levar adiante esta poderosíssima devoção. Eu acompanho você a ver este vídeo até o final e a adotar esta prática espiritual em sua vida, com certeza. Ele dará muitas graças de todos os tipos. É uma devoção abençoada, com muitas, muitas graças e promessas. Vamos lá! Esta poderosa e divina devoção foi ensinada à irmã Gabriela Borgarino, que era uma alma escolhida e impregnada do espírito de São Vicente de Paulo. Ela tinha todas as virtudes, mas, em particular, tinha uma grande caridade e uma grande humildade. Jesus se comunicava com ela e, em 1936, o próprio Jesus ensinou a seguinte invocação, providência divina do coração de Jesus, providenciai. E Jesus ordenou que ela repetisse muitas vezes e ensinasse às pessoas que a procurassem. E foi isso que a irmã Gabriela fez. Depois de alguns anos, em 1939, a irmã Gabriela estava em oração e Jesus apareceu a ela. Jesus saiu do Santo Tabernáculo e dirigiu-se ao local onde a irmã Gabriela estava ajoelhada. Quando Jesus chegou perto dela, a luz que se radiava de nosso Senhor Jesus Cristo era tal que a irmã Gabriela não conseguia nem mais ver Jesus, apenas conseguia ver o braço de Jesus, que tinha na sua mão um papelzinho escrito Foi então que Jesus lhe disse, escreve, em muitos papeizinhos como este, a oração ejaculatória, Coração divino de Jesus providenciai, sublinhando a palavra divino A fim de que se saiba que isto é de origem divina e não humana As pessoas que estiverem de posse destes folhetos bentos e recitarem com muito amor e confiança a oração citada Eu, Jesus, prometo conceder todas as graças de que estiverem necessitadas Sejam espirituais ou materiais Mais tarde, em uma outra comunicação, Jesus manifestou para a irmã Gabriela como estava contente pela difusão que se fazia desta devoção E fez uma importante promessa Ele prometeu imprimir seu santo nome no coração das pessoas Que, de qualquer maneira, se empenhassem em propagar esta santa devoção Como penhor da salvação eterna e defesa contra os assaltos do demônio Na recitação desta ejaculatória, que é indulgenciada pelo cardeal Fossate, arcebispo de Turim Nosso Senhor Jesus recomenda que tenhamos a intenção de reparar as ofensas que o seu santo nome recebe a cada dia Não somente dos pecadores, mas também dos que rezam sem o respeito que lhe é devido Os papeizinhos bentos devem ser trazidos consigo Especialmente pelos doentes Ou então expostos nas casas em quadros Além disso, Jesus prometeu o reino dos céus As almas que, em estado de graça, recitarem esta invocação em artigo de morte Disse também que muitas almas se salvarão graças a esta devoção Porque, na balança da misericórdia divina O nome santo de Jesus pesa mais do que todos os pecados do mundo As numerosas graças que têm sido obtidas até hoje por meio desta devoção Provam que Nosso Senhor não falta a sua palavra de vir em auxílio De toda espécie de necessidades Sejam elas físicas, materiais Mas, sobretudo, espirituais Diante de tudo isso, que lições podemos tirar? Primeiro, é uma revelação do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo É uma revelação divina E Jesus quer que, primeiro, nós pratiquemos Nós rezemos diariamente, frequentemente Segundo, que nós divulguemos essa devoção É muito importante fazer esta prática que o próprio Jesus ensinou Escreve em muitos papeizinhos A ejaculatória, Coração Divino de Jesus Providenciai Sublinhando a palavra divino Então, que nós possamos também fazer vários papeizinhos E espalhar Espalhar para os nossos familiares Espalhar nas igrejas Deixar esses papeizinhos em todos os lugares É um pedido do próprio Jesus E Jesus disse Para recitarmos com amor e confiança Que, deste modo, Ele concederia todas as graças De que estivéssemos necessitados O coração de Jesus é um coração divino e providente E Ele vai atender a todas as nossas necessidades Tem muitas graças Aqueles que conseguirem fazer essa propagação De qualquer maneira, divulgar esta santa devoção Jesus prometeu imprimir o seu santo nome No coração destas pessoas Que estivessem fazendo essa propagação Então, que nós possamos rezar e também propagar Porque assim Jesus vai imprimir o seu santo nome No nosso coração Quantas graças maravilhosas Dessa santa devoção E também é recomendado Que nós tenhamos esses papeizinhos conosco Eu deixo como recomendação Coloque na capinha do seu celular Esta oração Escreva e coloque no seu celular Coloque na sua carteira Coloque na sua bolsa Também deixe na sua casa Imprima uma foto do sagrado coração de Jesus Embaixo escreva Num papelzinho E coloque nesse quadrinho Na sua casa Vai ser uma bênção para a sua família Que possamos levar adiante Essa devoção Peço para que compartilhe este vídeo E é muito importante Que sigamos Esses pedidos de Jesus Possamos rezar Confiar Na providência divina Do coração de Jesus E divulgar Essa grande graça Essa grande riqueza De amor Do coração Sacratíssimo De Jesus Salve Maria Salve José E compartilhe Obrigado.